E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! Antes de começar, já deixa aquele like e se você não é inscrito no canal, já se inscreve para não estar perdendo mais nenhum vídeo! Olha só pessoal, como vocês podem ver, acabou de nascer o bezerro que a gente colocou em cria o touro do seu Juca com essa vaca. É isso aí meus amigos, olha só, o touro do seu Juca está ali, está vendo o filho dele. Saiu igual o pai pessoal, isso mesmo, como vocês falaram que ia sair igual o touro e parecido com a mãe dele também. Olha só pessoal, um lindo touro e já deixa nos comentários qual que vai ser o nome desse bezerro aqui e vamos acompanhar ele, que ele vai crescer pessoal, isso mesmo. Esse touro vai crescer e a gente vai estar acompanhando ele aqui no canal. O Eric até deixou uns pastos ali para a vaquinha estar comendo, porque o seu Juca tocou ela de noite, encerrou ela aqui no cercadinho e ele foi ver agora de manhã, ela tinha dado cria meus amigos. Isso mesmo, a vaquinha está indo agora comer um pasto ali, já está se alimentando e o bezerrinho de atraso, só na volta. Ele quer mamar meus amigos, isso mesmo. Então deixa nos comentários qual o nome desse bezerro aqui, pode dar um nome para esse bezerro aqui meus amigos. Pessoal, agora o seu Juca tem que tomar muito cuidado com esse bezerrinho aqui, porque como todo mundo sabe, nas redondezas da nossa fazendinha anda uma onça. E a gente não quer que a onça pegue o nosso bezerrinho né meus amigos. Então o seu Juca vai ter que estar cuidando, cuidando o nosso bezerro da onça. Então é isso pessoal, já deixa um nome para esse bezerro nos comentários e o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!